Música Machimbada canta Quando o marginal diz que é santa Além de ladrão Que é sem pistão Ladrão, roupa do ladrão Sem ninguém tem decisão Loucura gera Ele que é santa Criado a pronta Louca o povo não pode Esconde Vida a vitória Louca o povo não pode Esconde Vem com uma corda Descalar os mãos Nosso país Um caos Um sol Um sobreviver Podemos Poder viver Com um Nosso caminho Da na visão Toda em pausa Que é com o povo Quando a gente não pode Comer Vem com a corda Rolando Vem com a corda 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 Novo Música A CIDADE NO BRASIL Amém.